Pra você poder ir no circo, você precisa saber se o tempo vai estar legal, né? E por isso, então, já vem chegando a nossa querida Kelly Martins. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, um clima um pouco mais agradável na manhã desta sexta-feira. O céu amanheceu parcialmente nublado após a chuva que caiu ontem aqui sobre Três Lagoas e refrescou, né, aquele calorão. E hoje, a temperatura mínima registrada na cidade chegou a 22 graus. Mas no meio da manhã, voltou a esquentar mais um pouquinho, né? Só que tem previsão de chuva, pancada de chuva no período da tarde desta sexta-feira, a partir ali das três horas da tarde. Chuva fraca e alguns pontos da cidade. A temperatura máxima prevista para hoje é de 33 graus. Mas os termômetros voltam a subir no fim de semana. E se preparem para o tradicional, né, calorão e sem previsão de chuva aqui pra Três Lagoas. Então acompanha comigo aqui no painel as temperaturas médias pra este fim de semana na nossa região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas poderá ter uma mínima de 23 com uma máxima de 36 graus. Pranaíba, máxima de 35. O município de Aparecido do Taboado, mínima de 21 com uma máxima também de 35 graus. Inocência, máxima de 34 graus. E água clara, mínima de 23 com uma máxima de 37 graus. E apesar desse calorão todo, tem previsão de chuva entre domingo à noite e madrugada de segunda-feira. É, podemos começar a semana aí com chuva aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Estamos falando do tempo, do clima, vamos conferir como que está lá fora, aqui em Três Lagoas. Você que nos acompanha pela TVC, também pela rede social, vê aí comigo imagens da rua Paranaíba, no centro de Três Lagoas, coração de Três Lagoas, o céu então parcialmente nublado e agora 30 graus na cidade. Continue com a gente porque nós vamos por um rápido intervalo, já já voltamos. Fique por aí.